Boa noite, Chico. Boa noite, pessoal aí do canal. Beijo, Tati. Eu ando meio sumida, né, mas vez e outra eu apareço aí discretamente, sem me pronunciar. Isso aí, Tati. Mas... Não com tanta frequência, mas estou aparecendo. Eu sei. Eu queria fazer um questionamento, ou levantar uma reflexão aí na cabeça do pessoal, que é cliente, né, que tem moto e é cliente. Por que salário de mecânico é tão defasado? Hoje eu falo pelas concessionárias que eu passei, oficinas de rua, enfim. Meu, é praticamente impossível você chegar a fazer a 3 mil reais de salário líquido hoje em dia, trabalhando numa oficina. Eu digo isso em concessionária e canalizando mais ainda para as binárias. Assim, você tem que ralar muito, muito, muito. E devido a isso, eu passando por duas concessionárias aí a marra, eu desisti da profissão, porque realmente o salário não... Meu pecado foi entrar na área, fazer cenar e os caramba e... Eu sei, Tati. E não pesquisar o mercado de trabalho. Aí fica o questionamento. O que vocês acham? Não vou generalizar para outras marcas, porque geralmente mecânico em concessionária é comissionado. Por exemplo, se um mecânico trabalha numa Triumph ou numa BMW da vida, consequentemente vai ter uma comissão melhor, porque qualquer revisão de mil quilômetros aí numa dessas marcas custa menos que 600 reais, né? Então, consequentemente, o salário vai ser melhor. Mas fora isso, me referindo às binárias, oficina de rua, de bairro, o salário é... Gente, é terrível. Terrível mesmo. E para você conseguir chegar aos 3 mil, você tem que ter 500 certificações, sabe? De estrinchar o motor de olho fechado para você conseguir chegar nisso. Realmente, para você ganhar dinheiro na área, você tem que abrir a sua portinha. Caso contrário, é sobrevivência. E para finalizar, eu faço esse questionamento não só pelo fato de... A questão da sobrevivência, mas também pelo fato da responsabilidade. Porque qualquer errinho que você tem numa moto, você pode ocasionar 3 estresses. Um, qualquer errinho pode dar um prejuízo muito grande. Dois, qualquer errinho pode matar uma pessoa. E três, qualquer errinho pode trazer um feedback ruim para a empresa, né? Então, fica aí esse questionamento. Por que o salário de mecânico é tão defasado comparado com a responsabilidade que ele tem? Tati, que sempre está aqui, né? Tati, eu fico muito feliz. Já há muitos anos que Tatiana Lima está aqui. Eu lembro quando você ainda estava fazendo o seu curso, né? De mecânica. E você já no mercado de trabalho. Eu acho que você não errou não, tá, Tati? Eu vou só complementar sua análise, sua crítica. E a título somente de complemento, tá? Não vou rebater nada do que você disse, porque você vivencia isso e você sabe muito bem as dificuldades. Primeiro que eu não posso falar com propriedade, com lugar de fala, nem do empresário, muito menos do mecânico. Mas eu vou tentar ter uma visão empática para os dois lados. Mas principalmente para o lado do mercado de trabalho e para quem trabalha com mecânica. Do lado da concessionária, eu converso com muitos parceiros, né? Eu tenho muitos parceiros e quando surge essa questão de ou abrir uma nova concessionária, eles vêm conversar comigo, até para ter uma consultoria de marcas, quais as marcas que têm um atendimento legal ou uma lucratividade boa. Eles sempre vêm conversar comigo. E uma coisa que eu sempre digo para esses meus parceiros, sejam amigos, parceiros, colegas, conhecidos, eu sempre digo, tem que ter um time de mecânica, é o principal. Porque time de vendas você forma. Você pode pegar o pessoal de venda e demorar até um tempo para você lapidar. Mas time de vendas você consegue lapidar, formar e com o tempo você consegue ajustar. Até mesmo o proprietário ou o gestor em si, pode ser um gerente, ele vai ajustando, lapidando e o time de vendas ele alavanca. Mas o time de mecânica é indispensável que tenha um time de mecânica coeso, que tenha um time de mecânica exatamente capacitado, qualificado. Porque como você mesma falou, Tati, são muitas responsabilidades envolvidas. Então, na minha opinião, quando se abre uma loja de venda de motocicletas, zero quilômetro, uma concessionária, o empresário tem que visar o time de mecânica. É o foco. Mas, infelizmente, o empresário brasileiro não foca nisso, ele foca na venda. Ele pensa no time de venda. Ele só pensa em vender. Por que vender? Dependendo do produto, ele se vende. Até porque, eu vou dar um exemplo, hoje nós temos a questão dos veículos elétricos, que está dando esse boom pela necessidade do brasileiro, por ser novidade. O Brasil, agora que está recebendo esse boom de veículos elétricos, lá na Europa isso já está em queda, a curva já está em queda, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil é novidade. Então, está tendo um boom de vendas, mas a gente vê que não existe um pós-venda. Não foi planejado pós-venda por algumas dessas empresas que cá vieram. E quando a gente vê em motos, basicamente é a mesma coisa. A gente vê marcas chegando aqui no Brasil, que eu bato palmas, eu vibro por essas marcas chegarem no Brasil, mas elas visam vender. Mas nunca pensam na grande base, que é a parte da oficina mecânica pós-venda. 100% não faz esse planejamento. Não chega com a base sólida de mecânicos capacitados, treinados e com ferramental. Vide a própria Bajad. Chegou aqui no Brasil de forma atabalhoada, sem ferramental, sem equipamentos, que não tinham chegado da Índia. Hoje já está tudo resolvido, mas quando eles cá chegaram, lançaram as lojas, vamos vender, vamos vender, vamos vender, e não tinha ferramental. Isso eu posso dizer porque amigos meus que compraram moto, ficaram esperando chegar o ferramental, e os equipamentos da Índia, para poderem serem atendidos nas primeiras revisões. Isso eu estou falando de primeiro trimestre de 2023. Hoje já está tudo resolvido, a operação já está há mais de um ano. Mas é só para exemplificar, com as montadoras elas chegam só visando, em vender, vender, vender. E assim o empresariado brasileiro, ele pensa só no time de vendas, e não pensa na base, na solidez de um time de mecânica, ou seja, pagar bem mecânico, ter menos rotatividade no time de mecânica, porque quanto menor a rotatividade, mais a certeza de que você vai ter menos retrabalho, e vai ter mais lucratividade. E aí, principalmente quando a gente fala das binárias, elas pagam pouco. Elas não pensam em ter profissionais de muito tempo de casa, e quanto maior a confiabilidade, menor a rotatividade, para ter mais confiabilidade, menos retrabalho. Então, as binárias, geralmente concessionárias binárias, elas são formadoras de mecânicos. Elas formam mecânicos, que ficam lá por uma passagem, e aí vão indo para outras oficinas, outras oficinas, e simplesmente são formadores de mecânicos. O que eu digo para todos os mecânicos, agora a visão dos mecânicos, que eu gostaria de dar a minha opinião, aí eu falei da parte dos empreendedores, que também não é fácil, a margem de lucro é baixa, eu também não vou ficar só descendo a lenha, mas infelizmente, mesmo que a margem de lucro seja baixa, o pensamento do empresariado é esse, é vender, e depois eu penso na base, e aí se lasca. A maioria pensa assim. Agora vamos para o mecânico. Também tem mecânico que pensa simplesmente na segurança do CLT. E aí tem mecânico que não vai para o trabalho, tem mecânico que falta trabalho, porque sabe que tem todo o suporte do CLT, e é verdade. E o mecânico CLT, muitas vezes ele acha que o dono da empresa, o empresário, ou o grupo, está na mão dele, porque ele está lá num time de, sei lá, quatro, cinco mecânicos, às vezes até mais, se for uma binária, tem mais mecânicos. Isso acontece muito, tá, gente? Mecânico que não vai trabalhar, mecânico que bota um testado qualquer, e simplesmente sabe que a empresa está na mão dele. E sabe mesmo. E aí acaba queimando o filme de toda uma categoria, isso é muito comum, tá? E acaba queimando o filme de toda uma categoria, desqualificando. E aí fica com salários baixos, enfim, é uma cadeia, é uma bola de neve. Mas por outro lado também, eu entendo que essas montadoras, as concessionárias binárias, elas não pagam bem, e não pagarão bem. Porque elas funcionam mais como uma escola. pra que os mecânicos que são recém-formados, eles vão pra lá, vão ralavam, ganhapouco, vão se lascar, pra irem correndo atrás, buscando formação, buscando certificações, reinvestindo em si, porque conhecimento ninguém tira. e a partir desse reinvestimento na carreira, que eu sei que ganha pouco, eu sei que não é fácil, eu não estou fazendo uma crítica infundada, mas é basicamente numa área que eu já trabalhei por muitos anos, que é a área de TI. Então, se você não está em constante formação e reforma do seu conhecimento, você fica pra trás. Mesmo sendo mecânica, mas em TI é muito pior. Pra quem trabalha com tecnologia da informação, é muito pior, porque a cada ano você tem novas aplicações, novidades, mudanças na tecnologia, e você tem que estar sempre se certificando, sempre mudando, de uma forma muito mais rápida do que as questões mecânicas. Então, sempre, todo profissional, ele precisa entender que há um reinvestimento na carreira. O profissional que acha que tem que ficar lá e não tem que se certificar, ele vai dormir na praia e a maré leva. Então, todo profissional tem que se readequar ao mercado, certificar, fazer reinvestimento. Eu sei que é pouco, eu sei que é difícil, mas é necessário. Pra que você chegue num patamar que você diga, eu vou abrir minha portinha, como você falou, Tati, eu vou ter que abrir meu negócio. Porque o que eu vejo é o caminho de todo mecânico é ter a sua própria oficina. E aí, esses mecânicos que eles ralam em concessionárias lá atrás, a maioria dos mecânicos que eu conheço, que são bem-sucedidos, ou que tem seu próprio negócio, começaram assim, trabalhando em binárias, pegando uma baita experiência, se certificando através dessas binárias, porque, dependendo do profissional, as concessionárias fazem capacitação nesses mecânicos e esses mecânicos são certificados. E essas certificações, elas valem para esse profissional, porque conhecimento ninguém tira. E aí, você vai se certificando, buscando através da própria concessionária as certificações, ronda e amarra, dando essas certificações de capacitação. Então, eu acho que também tem uma busca muito pessoal do profissional, para não ficar simplesmente parado. E não é uma crítica ao que você falou, Tatati. Eu sei que ganha pouco, eu sei que o reinvestimento é caro, é alto, mas é necessário para qualquer dessas profissões. E hoje, pior ainda, pela concorrência. Mas eu vejo também que é uma escola. As binárias, elas pagam pouco, por tradição. E os mecânicos, eles só conseguem ter uma evolução quando elas vão para marcas premium. E aí, o sarrafo sobe. Porque se você não tem certificação, você não consegue pegar uma moto de 100 mil reais. Não consegue. E você também não consegue receber mais por isso, porque a responsabilidade aumenta. Então, isso faz parte de toda a profissão. Seja o pessoal de TI, seja o pessoal de mecânica, seja o pessoal de outras áreas envolvidas. Sempre tem que ter essa evolução do conhecimento. Mas o caminho, e aí vem uma sugestão, Tati, não desista. A área de mecânica é uma área boa. E cada vez mais aqui no Brasil, demonstra ser uma área promissora. Por quê? Temos aí uma perspectiva de aumento nas vendas de motos. Isso é comprovado por números, tá? Provavelmente, esse ano, a gente vai bater 1,6 milhões de motos vendidas. Talvez, daqui a dois anos, possamos chegar ao marco de 2 milhões, 2 milhões de motos vendidas. Cada vez mais as motocicletas estão sendo vendidas porque o brasileiro não tem dinheiro para comprar carro. E cada vez mais as oficinas mecânicas vão ficar com essa necessidade. Então, sim, é um caminho para que cada mecânico possa abrir seu próprio negócio. Então, eu vejo, sim, como um mercado promissor aqui para o Brasil. O mercado de motocicletas, o mercado de veículos elétricos, quem quer se especializar nessa área, seja carro, seja moto, é um caminho. Agora, não é fácil. E todo profissional de qualquer área precisa se especializar e reinvestir na carreira. Fala reinvestir, eu falo de dinheiro mesmo. E é isso, eu estou tentando fazer uma análise muito fria, sem puxar sardinha para ninguém, mas entendendo que para os dois lados tem pontos positivos e negativos, não está fácil para ninguém. Um beijo, Tati. Obrigado pelo seu comentário. Tati. Tati.